Ih! Chegou o drama agora! Maricuã, eu sou muito, muito triste com vocês, sabe? Você deveria estar me apoiando, apoiando o meu sucesso, sabe? E vocês estão há dias me tratando mal. Me dá um desconto, Alejandro. Eu sou uma bicha de Murundu, cara. E eu levei muito coió daqueles minhocas da terra lá, cara. Eu comi o croissant que o diabo amassou, cara. Se perdoa. Está bem, Maricuã, eu quero saber. Vocês gostaram da minha música? Nossa, mas que letra tocante, né? Uma letra assim, profunda. Eu só fico imaginando a Maria Betânia cantando essa música, sabe? É de uma suavidade a letra. Sim, Maricuã, eu estava inspirada. Está bem, eu escrevi para vocês. Na verdade, vocês são a verdadeira pop pop. Que lindo! Entrei na rádio, saí, estou tocada. Ai, gente, o amor é lindo. Ai, Leandro, tinha até os dois começar a brigar. Eu perdi a minha paciência e a dor dá tapa na cara. Não, a gente não vai brigar, assim. Fiquei emocionada com essa homenagem. Estou parecendo uma gelatina, sabe? Estou toda molenga, derretida. Me deu até vontade de fazer cocô. Eu quero aproveitar para convidar todos para irem comigo para o prêmio Multishow de Música. E já quero a minha música inspiradora do meu lado. Mentira que eu vou com você, gente. Você tem convite? Eu vou poder levar a vovazona? Não estou acreditando, gente. Você está merecendo um beijo, hein, rapaz? Você está merecendo um beijo, minha paciência. Gente, para tudo, para tudo. Aqui, olha. Olha aqui. Eu estava procurando aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu estava procurando aqui. Olha aqui, vai para lá que tem que ficar aqui. Olha só, gente. Eu estava no site lá do Prêmio Multishow procurando a lista de convidados, né? Você está procurando os nomes. Pode falar, Jesiquita. Eu estou preparada para o sucesso. Então, o teu nome sequer é citado. Então, eu estava querendo falar isso com vocês desde a outra cena. Gente, na verdade, os indicados, eles são indicados muito tempo antes do prêmio. Não daria tempo. Nossa, gente, mas eu já tinha um look inteiro de Kim Kardashian, cara. Eu ia obuscar a Juliette nesse prêmio. Caramba, eu quero nunca mais cantar. Minha menina está destruída. Eu queria cantar. Ei, vai lá consolar com esposa, viado. Gente, fiquei focada aqui em Juliette. Esqueci da minha passiva. Vem cá, Alejandro. Alejandro. Bom, gente, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, tá? Eu só não estou concorrendo porque eu acabei não conseguindo escrever uma música e fiquei o tempo inteiro com essa bosta dessa música de Alejandro na cabeça. Paca e paca. 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 Voltamos ao nosso problema lá do início do episódio. Não temos televisão para assistir o prêmio. Não temos. Dona Ju. Oi. Dona Ju e Chupi Chupi. Olha só, ganhei um dinheiro numa fezinha que eu fiz. A televisão está novinha em folha, Dona Ju. Ah, que coisa linda, Bebeto. Agora vocês podem ficar aqui me vendo entrar na nave da Xuxa lá no prêmio Multishow. Meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu. Fala. Eu fui atrás da Xuxa tentar falar com alguém da equipe dela, pedir desculpa e tal. Sabe o que eu fiquei sabendo? É. Que ela não comeu o sanduíche. Ela deu o sanduíche para a Sasha e a menina pirou, enlouqueceu, amou. Ui. Sabe o que aconteceu? Também, por causa de Terezinha, eu voltei com o X Mexilhão para o Food Truck. E aí, simplesmente, a Tata Werneck provou e passou a me seguir no Instagram. Simplesmente, a apresentadora do prêmio Multishow. Ui. Eu sabia. A melhor coisa que tu fez era voltar com o meu sanduíche. Agora eu não sabia que Tata gostava de mexilhão, não, é? Eu tenho minhas dúvidas se a Tata Werneck ia te dar essas intimidades, Reginell. Eu acho que você tá de caos, tá contando mais história que o Paulinho Gogó. Toma, papudo, que eu acabo de receber uma mensagem da Tata Werneck. Oi. Fala pra Tata que eu sou influenciadora. É... A gente é do mesmo tamanho, a gente é do mesmo canal. Fala pra ela me levar, por favor. Pede pra mim também, porque ela é de menor, eu tenho que ir com ela. Calma, gente. Não pira. Calma. Deixa eu ler aqui a mensagem, pelo amor de Deus. Oi, Regi. Tudo bem? Gente, ela me chamou de Regi. Como assim ela te chamou de Regi? Desde quando ela te conhece pra te chamar de Regi? Como é que tem intimidade com o tio? Primeiro, eu queria te elogiar, dizer que esse x-mexilhão que a minha taxista particular, Heloísa, me indicou, é tipo mara. Depois, eu gostaria de te fazer mais um pedido. Ai, tô emocionada. Acaba logo isso, bicho. Mas a gente vai acabar o episódio assim, do nada? Do nada não, meu amor. A gente vai acabar o episódio com um pré-pré-show maravilhoso, não é não, Leandro? Ó, muito show. Avisa aí que a gente vai deixar a audiência aqui em cima, hein. Quero ver manter, vai que cola rasa. Ai, que não creio, eu não creio que eu sou ela nueva pop pop.